Olá! Começa agora mais um especial Semana Universitária. Eu sou Melissa Duarte e você acompanha comigo tudo o que rolou na UNB nesta quinta-feira. Batalha da Escada. Na Semana Universitária, meninas dominam o palco e mandam bem no rap. Um passeio diferente. Estudantes exploram a arquitetura do campus Darcy Ribeiro e fazem sugestões à prefeitura. Dança e luta. No Centro Olímpico, uma oficina mostrou um pouco sobre o maculelê. E mais! História é contada ao som de Heavy Metal na Faculdade de Música. E na biblioteca, curso ensina a cuidar dos discos de vinil. É o que você vê agora, aqui no especial Semana Universitária. Do Sepultura ao Metálica, bandas de rock'n'roll do mundo todo foram o tema de uma aula especial no Instituto de Música. É o Heavy Metal para iniciantes. Quem acompanhou foi a repórter Ingrid Ribeiro. O Instituto de Música foi palco de uma atividade auditiva e há dúvida que não existiu em momento nenhum. O que você prefere, sertanejo ou rock? Eu prefiro rock. Eu acho que eu prefiro rock'n'roll. Eu prefiro rock. E foi para os fãs de rock que a oficina de Heavy Metal para iniciantes ofereceu um curso sobre esse estilo de música. A gente trabalhou toda a história, digamos, das transformações que o rock veio sofrendo até se transformar no exemplo mais extremo do Heavy Metal. A ideia é que as pessoas conseguissem entender por que as coisas foram mudando e o que mudou em cada subgênero do metal. Aqui, os participantes escutam duas horas ininterruptas de rock. São cerca de 50 bandas na lista de audição, entre elas Metallica, Sepultura e Megadeth. Para cada som, o professor apresenta slides explicativos sobre músicas e os artistas. Para quem curte, a didática ajudou a conhecer melhor a diversidade do Heavy Metal. Essa atividade, essa oficina, eu achei fantástica do ponto de vista de conhecimento musical, que muitas vezes ele é estigmatizado por ser um estilo único, geral, que as pessoas veem só como Heavy Metal. E ela, para mim, já sabia que tinha uma diversidade muito grande de subgêneros. E aqui, como um apreciador, eu vim buscar essas informações de coisas que eu gosto, mas, de certa forma, eu não sabia exatamente do que eu gostava. Além de música, a quinta-feira também teve debate na UNB. Na Faculdade de Saúde, alunos e professores de farmácia discutiram os novos rumos da profissão. A repórter Thaisa Victoria traz os detalhes. Novas tecnologias, novos espaços. A farmácia em expansão e inovação. É com este tema que a quinta jornada de farmácia abre as portas para professores e estudantes interessados no assunto. Quem vai conversar conosco é a estudante Ana Carolina. Ana, qual que é a importância deste evento? Eu vejo este evento importante para os alunos da farmácia como uma forma deles aprenderem sobre áreas diferentes, que não são vistas durante o seu fluxo de semestres, e poder ter uma integração deles com outros alunos de outros semestres, com temas diferentes, que vão agregar bastante para a sua vida universitária. São coisas diferentes e são coisas que são muito valiosas, que às vezes eles não conheciam e vão ter a oportunidade de conhecer. Muito obrigada, Ana. Voltamos ao estúdio. Dança com movimento de luta. Técnicas para cuidar dos discos de vinil. Isso e muito mais você vê agora no Giro pela UNB. Batuques em tambores e muita dança no Centro Olímpico. O Makulele, dança com origem afro-brasileira e indígena, ganhou novos adeptos na UNB. Os participantes da aula trabalharam ritmo, coordenação motora e aprenderam as coreografias, que simulam uma luta com bastões. O campus da Arci Ribeiro, mais perto da Ceilândia, é que alunos da Faculdade de Comunicação apresentaram trabalhos da disciplina Comunicação e Universidade. Eles estudam os problemas da UNB e transformam isso em reportagens, documentários e até projetos de redes sociais. Se engana quem acha que recortar e colar é trabalho de criança. Na Faculdade de Comunicação, teve oficina de fanzine, revista feita a partir de colagens. Primeiro, os participantes tiveram a aula teórica e depois colocaram a mão na cola. Na Faculdade de Saúde, alunos de farmácia aprenderam a fazer sabonete. A ideia é aliar teoria e tecnologia e colocar em prática o que aprenderam em sala de aula. A quinta-feira musical da Semana Universitária marcou também o dia da BCE. Aqui, teve oficina de preservação de vinil. Participantes aprenderam a manusear, limpar e guardar os discos. Estudantes fizeram hoje um passeio pelo Campus Darcy Ribeiro, mas o objetivo não foi apenas curtir o ambiente. Eles exploraram a arquitetura para apontar melhorias. As informações são de Cristina Coz. De bicicleta, essas estudantes de arquitetura e urbanismo visitaram alguns espaços da Unibê, como o viveiro da Prefeitura do Campus e a Faculdade de Saúde. O objetivo era conhecer, colher dados e depois apresentar propostas de melhorias. A gente que estuda no UCC, a gente acaba só ficando por aqui mesmo, não conhece outros lugares do Campus, que é enorme, tem muita coisa que é inusitada da gente ver. Então, a gente queria conhecer esses lugares, mostrar para o pessoal, ter um pouco mais dessa vivência em relação ao paisagismo, em relação a plantas e arquitetura também. A atividade é fruto de uma parceria entre a empresa Júnior Ateliê Mood e a Prefeitura do Campus. A ideia é que os estudantes ajudem projetos de arquitetura e urbanismo para melhorar os espaços da Universidade. A Prefeitura do Campus procurou a empresa Júnior para reforçar a equipe de trabalho e ampliar o contato com ações de extensão e pesquisa. Começou a trabalhar com o trabalho de paisagismo do UCC, a gente começou a trabalhar com o centro comunitário. Outros trabalhos a gente foi inventando e eles estão aceitando. E agora a gente está tentando fazer vários trabalhos paulatinos aqui na Universidade. Então, eles desenvolvem o projeto com a gente, a gente é o responsável técnico, dar dicas, trabalhar na burocracia com a UNB e dar todos os insumos para eles desenvolverem as ideias. E no final a gente apresenta as ideias para um cliente, que pode ser um professor, pode ser a instituição mesmo, a UNB, até mesmo a reitoria, ou um cliente, assim, a comunidade mesmo da UNB. O Ateliê Mood nasceu em 2017 com a intenção de atuar nas áreas de arquitetura, paisagismo, conforto ambiental e urbanismo. A empresa é meio nova, mais recente, estamos em crescimento, e surgiu com essa necessidade mesmo de capacitar os alunos e criar mesmo uma exploração dessas áreas de atuação por parte dos alunos. E é muito importante tudo isso, tanto para capacitar os alunos, quanto para criar esse vínculo dos estudantes com as áreas de atuação. Desde cedo é importante a gente ter contato com essas áreas. Amanhã é o último dia da semana universitária. Por isso, é hora de aproveitar tudo o que tem na programação. Confira a agenda desta sexta-feira. A Casa de Cultura da América Latina lança um catálogo de obras de artistas que participaram do primeiro programa de residência do local. Vai ser às nove da manhã, no Beijódromo. Arte, música e gastronomia fazem parte da primeira feira criativa da UNB, que começa às onze da manhã. A feira será na tenda entre o Seubinho e o Teatro de Arena. E na hora do almoço, o cardápio do restaurante universitário tem moqueca de peixe. Quem não come carne, tem como opção bobó vegetariano. A semana universitária contou com uma edição especial da Batalha da Escada, encontro de hip-hop que movimenta a UNB toda quarta-feira. Dessa vez, as garotas da banda de rap Atitude Feminina dominaram a cena. Veja na reportagem de Juliana Ferreira. Hoje é dia de finados, vamos relembrar Velhos amigos que mais cedo foram descansar E por motivos banais já não estão mais aqui Mas a reconcilia são até depois um fim Quem me dera se meu conheço fosse feliz O grupo de rap Atitude Feminina foi a principal atração que a Batalha da Escada trouxe para a semana universitária. Vindas de São Sebastião, as integrantes se destacaram na cena do hip-hop do DF por conta das letras que falam sobre empoderamento feminino, combate à violência doméstica e discriminação. É muito legal ver que não sou só eu, tem outras minas também que super fortalecem e deixam a cena tão linda quanto é Mas que a gente não sente falta, né? Porque não é igual, não tem a mesma quantidade de homens Os artistas que a gente chamou aqui, eles já têm um viés do rap já bem engajado politicamente São falas, são frases bem de efeito e dialogam com a realidade da molecada jovem, da periferia e tal, dos problemas sociais Aqui também teve dança de hip-hop, grafite e claro, muita rima A programação deste projeto de extensão não acaba por aqui A Batalha da Escada vai ocorrer no campus de Ceilândia no dia 3 de outubro e na faculdade de Planaltina no dia 17 Me chamo Péro Latina, venho do Distrito Federal Faço minha rima com o intuito de não fortalecer o mal, fortalecer as pretas e a quebrada Entendendo que o rap tem sua levada Cada batida é o que faz diferença e é por isso que a gente bate na universidade e mostra a essência Com isso, a gente encerra mais um especial Semana Universitária Amanhã estamos de volta, sempre no canal 15 da NET e no Facebook Você também pode nos acompanhar no YouTube, Instagram e Twitter Até mais! Tchau! Tchau!